Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Direto da Jota na Aérea com mais um vídeo para vocês e hoje eu estou com meus amigos para fazer um vídeo para vocês. Estou com Maia, Príncipe Ana, muito musical mais uma vez, vão se inscrever no meu canal lá tem músicas tanto como músicas africanas, músicas assim, aquelas, aquelas mesmo, mas vão lá no meu canal, subscrevam-se e vão gostar das músicas. Também Maia tem um canal, vou mostrar aqui, Maia tem um canal também no YouTube e tudo mais. E eu tenho um canal aí, maninho bom, muito bom. E vou mostrar aqui, até aqui, esse aqui é o canal do Maia, está aparecendo na tela, é o canal do Maia, escreva-se no canal dele, MaiaFoodJr. Mas já estou para mudar de conteúdo agora. Para mudar de conteúdo, então, assista um novo conteúdo, assista um novo conteúdo que ele vai trazer, mas peçam de futebol também que ele vai trazer também. Tem um canal do Príncipe Ana, está aparecendo na tela, descreva-se no canal dele. Ah, já bateu os 300 seguidores, então vamos lá, 400 seguidores. Maia está com 50, vamos bater 100 no canal do Maia, vamos bater 400 no canal do Príncipe, bora lá, dá aquela força. E também tem o que? A minha vaquinha, essa que está aparecendo na tela aí, quem quiser me ajudar, é só vir aqui, contribuir, é nóis. Tem mais o que? Meu Instagram, muito obrigado aí, eu pedi para vocês baterem com 700 seguidores no Instagram e me ajudarem a alcançar a marca de 600 seguidores, mano. O mundo canimamba aqui. A última foto, mano, olha só. 122 likes na última foto. Nossa. Ai, eu estou me sentindo famoso, estou me sentindo famoso. Meu canal também se inscreva, estamos quase com 26 mil inscritos, então se inscreva. Hoje vamos trazer um vídeo totalmente diferente, vamos reagir a um vídeo. O dia que os soldados brasileiros trolaram soldados americanos. Ok, o canal é do, o vídeo é do canal Felipe de Deus, o dono do canal é Vamos Falar de História com o Mano aqui. Lembra daquele cara que bateu o link na comunidade? Foi esse Mano ali. Então vamos ver essa trollagem que os soldados brasileiros fizeram contra soldados americanos. A gente já sabe que os brasileiros são muito zueiros, né? Então, hum. São os caras do meme. Vocês já sabem como é que é isso? Vamos assistir, vamos assistir. Deixa o like aí, subscreva-se, canal dos manos, canal da minha vaquinha, canal do meu Instagram, tudo na descrição do vídeo. Vai lá, dá aquela apoia, aquela moral, aquele suporte, ok? Então, bora pro vídeo aí. 3, 2, 1, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Vlog do canal. Eu sou o Felipe de Deus e já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Vou pedir pra você que está aí do outro lado. Aquela placa antiga. Agora, o YouTube já não dá esse tipo de placa. Dá placa, tipo, totalmente de... é... 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 não sei se é... é prata. É prata. Tipo, para as pratas, sim. Essa aqui é aquela relíquia mesmo. Clicar nesse cartãozinho que está aparecendo na tela pra você começar a acompanhar a minha série sobre mitologia nórdica. A série está fascinante, muito bem produzida. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. O próximo vídeo, perdão, já é falando sobre como foi criado os nove mundos nórdicos. Então, não perca. Em algum momento da sua vida, provavelmente você já ouviu falar de algum acontecimento histórico que nunca teve a veracidade comprovada. A história mundial é repleta desses acontecimentos que tornaram as coisas um pouco mais interessantes pelo fato de levantar a questão da dúvida. Será que realmente aconteceu? Ou será que é só apenas mais uma lenda? Ao longo das inúmeras batalhas épicas que o mundo vivenciou, era muito comum os soldados narrando seus feitos heróicos, dando aquela leve exagera. Até dava música. Tipo, os feitos dos caras antigos faziam música. Só para agradar o tempo de batalha. Estavam aí nas trincheiras. Começavam todas aquelas beats de histórias que já aconteceu aqui. Que já aconteceram. Que já aconteceram. Mas tocavam aquilo e cantavam. Para servir de motivação. Para servir de motivação, tipo coisa assim. Isso é bem legal. Legal. Entrada para dar aquela moral entre os amigos. O que aconteceu foi que muitas dessas histórias acabaram sobrevivido ao tempo. Hoje eu vou contar para vocês uma história que teria acontecido durante a Segunda Guerra Mundial na Itália envolvendo soldados brasileiros e americanos. Se isso aconteceu ou se isso é apenas mais uma lenda de guerra, talvez nunca saberemos. Quando o Brasil declarou guerra às forças do Eixo, os soldados da Força Expedicionária Brasileira viajaram até o território europeu para combater os alemães. Na campanha... Isso foi na Segunda Guerra Mundial. Eu, basicamente, já sei a história toda. Então, vou tentar resumir para os meus amigos. Quando o Brasil viajou para a Itália, é tipo, quando chamam de Hitler, não tinha a Caça Narcissima, a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil foi como auxiliar, ia ajudar, mandou cerca de 25 mil homens para lá. Ajudaram o Brasil? Era para ajudar, tipo o quê? Aqui era aliado nos Estados Unidos. Então, o Brasil mandou cerca de 25 mil homens. que eram chamados de FEB. FEB, Força Expedicionária Brasileira, que é FEB. Então, foram mandados para lá para o quê? Para combater na Itália. Por isso que foram para lá. São esses soldados aliados. Não sei como eles se chamam, mas são esses caras que foram para lá. Os brasileiros são muito troleis. Os brasileiros são muito troleis. o povo norte-americano, naquela época. Isso era comum na década de 40, lá nos Estados Unidos. Você já ouviu falar dos pilotos de Tuskegee? Você já assistiu um filme chamado Red Tails? Não? Então, os pilotos de Tuskegee é considerado um dos melhores grupos de caça da história da Segunda Guerra Mundial. E esse grupo era formado exclusivamente por negros. Naquela época, o governo americano preenvia negros e brancos de lutarem juntos. O racismo era muito forte naquela época, nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que os pilotos negros mostraram que nem tudo é como parecia ser. Enfim, quem assistiu o filme, quem conhece a história, sabe muito bem disso. Aí chega lá a Força Expedicionária Brasileira, formada por pessoas mixigenadas. Negros, brancos, amarelos. Com certeza, os soldados norte-americanos não colocaram muita fé nos nossos soldados. Reza a lenda que o pilotão da Força Expedicionária Brasileira se estabeleceu em um vale e montou um acampamento. Esse vale era localizado no norte da Itália e lá tinha barracas de vários outros soldados norte-americanos. Não existia nenhum tipo de restrição em relação a ir e vir. Todos os soldados eram livres para interagir entre eles. Era algo muito comum. Lá na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha qualquer tipo de restrição. E vocês sabem muito bem como o brasileiro é aquela pessoa calorosa, que adora quebrar o gelo, que adora interagir. Então era muito comum os brasileiros tentarem interagir com as outras pessoas lá durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados brasileiros eram mais descontraídos e acessíveis. No entanto, os nossos soldados começaram a perceber que alguns itens estavam simplesmente desaparecendo de suas barracas. Itens como alimentos enlatados, munições, cobertores e outras coisas estavam simplesmente sumindo. Os cozinheiros responsáveis pelas barracas dos soldados brasileiros já tinham avisado o comandante de que tinha visto grupinhos de soldados norte-americanos rodeando lá as barracas. Então o comandante brasileiro, humildemente sabendo qual era a sua posição lá no meio dos outros soldados, se deslocou até as barracas dos oficiais norte-americanos e convocou uma reunião para poder tentar entender o que estava acontecendo. O comandante brasileiro teve a seguinte resposta após explicar que as coisas nas barracas dos nossos soldados estavam desaparecendo. Isso aqui é uma guerra, não é um colégio. Meus homens estão tensos, estressados e precisam extravasar seus instintos. Vocês que aprendam a cuidar dos seus próprios materiais e pronto. Pode ir embora, está dispensado e a reunião está encerrada. O comandante brasileiro então retornou ao seu pelotão e explicou toda a situação para os nossos soldados. O, inclusive, teria resmungado o seguinte. Essas são as regras? Então não há regras aqui. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Em questão de hierarquia, na Segunda Guerra Mundial, os soldados brasileiros estavam, obviamente, abaixo dos soldados norte-americanos. Não tinha como... Tendo em conta que na época que o Brasil mandou os soldados lá, tipo, as forças, tipo, o exército brasileiro não era tão bem constituído. Os caras de 25 mil anos foram para lá, não eram, tipo, literalmente, soldados, né? Tipo, soldados, tipo, com treinamento, aquela experiência toda. Então, por isso, quando eu fui para lá, foi coisa, tipo, existe aquela... Tipo, você vai no cílio, né? Quando você tem experiência, fica no topo. Quando você não tem muita experiência, fica o quê? Abaixo do quê? Abaixo do quê? De pessoas que você não sabe. Então, por isso que... Hoje em dia, ele é diferente. O exército brasileiro é bem gigantesco, é maior, né? Um comandante brasileiro impor uma ordem aos oficiais norte-americanos. No entanto, os nossos soldados brasileiros souberam muito bem usar o sistema contra o próprio sistema. Os dias foram... Gostei dessa. Ele foi para lá, tipo, o comandante foi para lá. Perguntou, tipo, não há regras, né? Aquele sabe, muitos soldados devem atravessar. Só que os brasileiros são muito... São muito drogas, né? Você não gosta de tipo de dizer, ah, não. E quando você vem num cílio, você pode ser... O cara que mexe muito, né? O cara que mexe muito. Mas você vai num lugar, você tem o quê? Relaxar. Tipo, ser um garmão maneiro, o quê quê? Para mostrar outro comportamento. Aí lá, você vê outro nigga, outra pessoa já mexer muito, já. O que você vai fazer? Você também vai entrar na onda, tá vendo? Não, cara, realmente. Passando, os dias foram passando e algumas coisas das tropas norte-americanas também começaram a sumir. Chegou um certo dia, os mesmos oficiais norte-americanos se deslocaram para a barraca do comandante brasileiro com uma postura mais simples e humilde. E disseram o seguinte. Olha, meus amigos, em relação a comida, munições, cobertores, me desculpe, finge que nada aconteceu, tudo bem. Em relação a isso, está tudo esquecido. Mas, por favor, nos devolvam o nosso tanque de guerra. É isso mesmo que você está ouvindo. Um tanque Sherman dos Estados Unidos simplesmente sumiu naquele acampamento e dias depois dos oficiais norte-americanos irem às barracas dos comandantes brasileiros, esse tanque apareceu misteriosamente em um canto lá isolado no acampamento. Essa foi a trollagem dos soldados brasileiros com os soldados americanos. Se isso aconteceu ou se é uma lenda, nunca saberemos. Se inscreva no canal do Filipe aí, ok? Eu quero ver, mande bem nas histórias, mano. Deixa o like aí, subscreva, se inscreva nos canals do mano aqui, MaiaFoodJr. É isso pessoal, se inscreva. Se inscreva no nosso lado, dê aquela moral aí para os manos aqui, ok? E não esqueça também, vamos pegar 26 mil aqui no canal do mano aqui, ok? Está faltando uns 70 inscritos, talvez? É por aí, né? Vai 500, o meu canal está aí. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou. Deixa nos comentários aí se acha real a história, se tiveram uma mitologia, uma trollagem que os brasileiros fizeram aí. Deixa nos comentários, bora lá. Vou contar histórias aí nos comentários, ok? Deixa o like, subscreva-se. É nós, até a próxima.